Meu nome é Francisco Andrade, fui militante da LIM durante muito tempo, de um grupo chamado do GTA, em que todas essas pessoas eram participantes deste grupo, então, a gente se encontrava praticamente todo dia e, às vezes, mais de uma vez por dia. Então, conheci a eles muito bem e o meu depoimento é uma coisa que, tipo, eu sei o que eu vi, não é uma coisa de relance, não é uma pessoa que eu vi eventualmente, era gente que eu conhecia muito bem. Bom, primeiro o caso do Alex e do Gelson, eu fui preso em novembro de 71, final de novembro de 71 e, entre interrogatórios de polícia, não sei o que, tinha uma coisa que eles me levaram algumas vezes no prédio do Detran, na tentativa de identificar uma pessoa, que agora eu não sei quem é, porque eles achavam que essa pessoa, que era um militante também, mas não consigo me recordar, tinha uma habilitação legal. Então, deveria ter um prontuário no Detran com a foto dele, algum registro de alguma coisa. Então, me levaram algumas vezes nesse prédio do Detran, já era aí, para ver esses formulários, esses prontuários. Num desses dias, que eu não lembrava bem, acabei de ler aqui agora também, eles são chamados, alguma comunicação de rádio, me pego, põe dentro daquelas C14 que eles usavam e passam por aqui alguma coisa, eu até andei por aqui com a Yara, eu não sei se é na avenida Emirapuera ou na República do Líbano, alguma coisa. Eu sei que era uma avenida, porque essa viatura, esse carro do Doikot chegou, que eu estava, parou do outro lado. Parou na pista do outro lado, tinha um canteiro central com árvores. E na outra pista, tinha um Fusca branco, um Volkswagen branco. Quando nós aproximamos, a porta do motorista estava aberta. O Gelson estava no banco do motorista, caído para trás, com a cabeça levantada, e dava para ver bem que ele tinha tomado um tiro na testa. Você disse que ele levou dez tiros. Esse era bem fácil de ver. E o Alex estava no banco do carona, meio que caído em cima dele mesmo, mas com uma jaqueta preta que eu conhecia bem, o Alex eu também conhecia muito bem. E, aliás, eu acho até que me pediram para identificar, eu falei quem era. Mas, então, a cena em que eles apareceram mortos foi essa aí. Numa dessas avenidas aqui perto, dentro de um Fusca branco, estavam de roupa, você disse que eles sempre, sempre, depois aparecem. Estavam normais. Uma coisa como se tivesse acabado de acontecer. Não sei se pode ter sido alguma montagem, alguma coisa, pode ter trazido eles de outro lugar, eu não sei. Mas a cena que eu vi foi essa aí. Estavam os dois mortos dentro desse Fusca branco. E a porta do motorista estava aberta. Aí também depois pegaram o tiro. Não, vi tiro. Eu acho que aconteceu alguma coisa e eles chamaram essa viatura que eu estava e aí eles passaram lá. Aliás, eu já andei por aqui com a Yara, a gente tentou localizar algum local, se tinha algum morador que tivesse ouvido tiroteio, alguma coisa, mas nunca conseguimos nada. E o banco do carro estava sujeitando? O banco? Ah, não dava para... Primeiro foi uma cena muito, uma coisa meio rápida. O Gerson estava caído, assim, com a cabeça batida, tira na terra. Fala o microfone toda vez que você falar. Repete o seu primeiro nome, por favor. Foi feito de gravação. Francisco Carlos Carlos. Não, só o Francisco. Ah, tá. Estava caído no banco, com a cabeça para trás, com um tiro na testa, devia ter mais, porque a Yara falou que foi executado com 10, e o Alex estava no banco do carona, caído meio que em cima dele mesmo, com a cabeça tombada. E mortos. E segundo o comentário ali, a coisa tinha acabado de acontecer, mas existem suspeitas de que aquilo pode ter sido uma coisa encenada e montada. Adriano, você estava na UBAN? Estava, estava preso na UBAN já. Fui preso em novembro de 71. E isso ocorreu quando? Isso ocorreu em janeiro de 72. E você estava na UBAN ou tinha ido para o presídio já? Não, não, eu estava na UBAN e de vez em quando eles me levavam para esse prédio do Detran para tentar identificar uma carteira legal de alguém que eu nem lembro o nome. Bom, então... Que deveria ter uma foto. Então, me trouxeram aqui algumas vezes. Tá, então você estava na UBAN, estava preso. Estava preso. E aí você foi... Estava aqui por algum motivo, eles receberam alguma comunicação, alguma coisa. E esse carro que eu estava... Passou aqui. Nós vimos essa cena e o carro voltou para a UBAN. Eu continuei lá na UBAN. Só vi esta cena. Não escutei barulho de tiros, não vi movimentação. Já não tinha carros em volta, polícia em volta. Só tinha um isolamento, uma espécie de uma fita de isolamento, mas sem grandes movimentações. Não é uma coisa que parecia que já tinha acontecido há algum tempo. Bom, então eu vi os dois ali. O outro caso é do Yuri, da Ana Maria e do Marcos. No ano de 72, eu não lembro muito bem porquê, mas houve uma desavença entre a UBAN e o DOPS. Acho que o doutor José Carlos Dias até sabe disso. Porque as pessoas que a UBAN prendia, quer dizer, a UBAN era uma coisa que não tinha autoridade funcional ou administrativa, o reconhecimento do Estado de que podia prender pessoas. Era uma coisa meio clandestina do segundo exército. Então, a legalização das prisões era feita no DOPS, que aí prestava-se depoimento, tinha um delegado, alguém que assinava. Então, todo mundo que era preso pela UBAN acabava no DOPS. Nessa época, por uma desavença que eu não sei bem qual é, as pessoas ficavam na UBAN e quando tinha que legalizar no DOPS, eram levadas e trazidas todo dia. Eu mesmo devo ter ido para testar depoimento, essas coisas, umas seis, sete, oito vezes. Levava, ia lá, tinha o delegado, tinha o escrivão, fazia as coisas, acompanhava e voltava. As pessoas não ficavam mais presas, não eram transferidas para o DOPS. Iam lá só para prestar depoimento. Tanto que eu acabei ficando na UBAN um ano, de novembro de 71 a novembro de 72. E em novembro de 72, fui direto para o cara de Iru, nem passei no DOPS. Fiquei um ano na UBAN? Fiquei um ano na UBAN. E qual é a qual? De novembro de 71 a novembro de 72. Exatamente um ano. E de lá, direto para o cara de Iru, para a casa de detenção. Porque essa coisa do DOPS já tinha feito e eles não queriam que os presos deles ficassem no DOPS. Bom, numa dessas voltas, porque possivelmente deve ser do meio da tarde para frente, porque esses depoimentos eram sempre à tarde, nunca aconteciam de manhã, esses depoimentos oficiais no DOPS. Na volta de um desses depoimentos, quando o carro da UBAN parou no pátio de estacionamento, parava num pátio, você vinha andando e entrava, que é aqui nessa antiga delegacia aqui da Rua Tutóia. Tinha um pátio lá fora, você andava uma coisa meio aberta e entrava nesse portão de ferro que dava acesso à delegacia. Antes desse portão de ferro, na hora que ele estava voltando, eu vi três corpos no chão. que era o Iuri, a Ana Maria e o Marcos, mortos e vestidos. Você sempre tem insistido nessa coisa que eles, quando legalizam, estão todos, estavam lá. E também uma coisa como se tivesse acontecido naquele momento. Mas, nesse dia, ali no pátio da UBAN, estavam os três ali e eles estavam mortos. Isso eu tenho certeza, eu vi bem e eu conhecia muito bem. Lembra o dia? Li agora aqui, lembro que era metade do ano, mas não lembrava exatamente o dia, não. Mas, é fácil porque esse depoimento, esses depoimentos do DOPS, eles são todos datados e assinados, né? Então, foi num daqueles dias, não tinha, tem muita dificuldade. Eles comentaram alguma coisa que você, na hora que passou? Não, não, nada, nada, nada. E eu acho que nem pediram para identificar, como pediram para o Alex e o Gelson. Tipo, já sabiam que aí não precisavam de, não sei, mas não falaram nada. Me levaram direto para uma, você passava num portão verde de metal, de ferro, não sei, e tinham as celas ali dentro, me levaram direto para a cena e deixou ali. E os três corpos estavam ali, no chão. E todos vestidos. Lá no pátio da delegacia? No pátio da onde funcionava o BAM, que era essa delegacia da Rua Totóia. Então, mas era mais ou menos perto daquele, já na parte de baixo da delegacia, tinha o portão de ferro. Na parte de baixo, isso, isso. Em cima tinha uma rampa, ali tinha um grande estacionamento. Aí tinha aquela parte de baixo, tinha umas dependências ali no fundo. Aí entrava para o portão, tinha umas celas ali embaixo. É ali, perto daquela coisa. Perto desse portão de ferro estavam os três corpos. Mas, a dúvida que sempre existe, que a ERA colocou, você acha que, pelo que você viu, eles teriam sido trazidos mortos da rua em tiroteio? Ou o tiroteio lá que era emboscado? Dava a impressão de que foram trazidos mortos da rua em algum carro e colocaram os corpos ali. A impressão de que dava é isso. Não é que foram mortos ali, não. Que foram trazidos mortos e colocados ali. Pois é. José Carlos, pela posição dos corpos, eles estavam em desalinho com quem acabam de ser mortos? Não, estavam meio jogados, estavam meio jogados. Não estava todo alinhado, colocado com jeito, não. Meio que... Lembra bem que estavam vestidos. Todos, todos vestidos. Normais, normais. Ana Maria, o Iruc e o Rio. E eram eles, tenho certeza absoluta. Então, eu não sei quanto tempo a UBAM levou para legalizar isso ou para levar isso. Não, eu passei do lado. Mas, muito perto, muito perto. E eu os conhecia muito bem, convivia com eles praticamente. Pois não. Oi, Pedro Cunha, perito da Comissão da Verdade. O senhor passou bem perto dos três. Muito perto. Você viu a verificar a presença de sangue escorrendo, alguma poça de sangue? Ou viu que o sangue já estava... Não, já estava com aquela coisa, aquele ar cadavérico, que eles chamam, aquela coisa muito branca. Muito branco já. O Iruc até que era uma pessoa meio corada, estava muito branco. Eu posso retornar só um pouquinho no caso do Alex? Ah, lógico, lógico. Porque o senhor chegou próximo para reconhecer, não foi? É, próximo. E o veículo tinha perfuração? O senhor chegou a verificar? Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, estava, estava. Tinha. E acho que a porta tinha tiros também. A porta, o senhor chegou a ver outro lugar do veículo que estava com perfuração? Não, o vidro da frente estava quebrado. Tinha na porta, não sei se em outros locais. Eu fiquei mais olhando para os dois do que para aquela coisa, mas deu para perceber que o vidro da frente estava quebrado e a porta tinha buracos. O senhor já verificou se tinha ferimento na face dele, na cabeça, já? Não, o Gelson estava, porque ele estava caído no bolo, com a cabeça levantada e tinha um tiro na testa. O Alex estava caído no bolo, no banco carona, caído sobre ele mesmo, assim, com a cabeça meio abaixada, não dava para ver se tinha. O Alex estava onde? No veículo? No banco carona, caído sobre ele mesmo. O Gelson estava caído para trás e o Alex estava caído meio que sobre ele mesmo, para frente. Bom, os casos que eu posso testemunhar são desses dois que eu vi. Teve um outro do Torigoi também, mas aquele já estava na Justiça Federal, que eu fui depor lá também, que é um outro militante que foi morto no doicote. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber, algum esclarecimento, alguma coisa? Yara, Xavier, o Francisco, a única dúvida que eu estou agora aqui, até olhei, como eu resumi, era de que a minha memória, que é a falha, o Fusca era vermelho, que não era usual a gente usar, a gente usava mais o branco e o bege, que tinha mais. Mas, nesse caso, o Gelson, para ir ao aparelho, a casa onde ele morava, era uma Kombi. Então, ele saía com a Kombi, nós estacionamos, inclusive, em Pinheiros, e pegava um Fusca, um Volkswagen. Nós saímos, fomos encontrar Yuri e Ulana, Antônio Carlos Bicalho e Ulana, onde, inclusive, teve uma conversa se iriam cobrir esse novo encontro com esse militante ou não, porque tudo começou no dia 18, quando a companheira que morava com esse militante não compareceu, um encontro, no dia 19, o Yuri e o Ulana foram a um encontro, esse da Rua Grécia, e eles ficaram em dúvida, até o Ulana dizia, o cara é da carrocinha de picolé, era a polícia. Então, aquela conversa da gente ali, era, não era, insiste em uma nova tentativa ou não. Para falar do hotel. É. E aí, se decide, como nós íamos voltar, o Alex diz assim, não, então eu vou com você e a gente se encontra. É a história do Guaraná, em Pinheiros, que eu estava com a Lídia, que tinha tido um acidente, tinha perdido a mão, e nós estávamos fazendo uma prótese que ela ia sair do país. Então, eu a acompanhei no local da prótese, que era aqui no centro, e de lá voltamos a Pinheiros, onde estava a Kombi, que eles deveriam nos encontrar ali 11h30 e meio-dia, os duas alternativas. E a minha memória, na hora que se falou que o Fusca era branco, é que o carro era vermelho. Eu olhei aqui, no termo de apreensão, não está. Então, é uma coisa que... A minha memória não é muito boa, não, mas, para essa cena, é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Branco, para verde, a gente pode ter outro lado, mas, para vermelho, não. Como, por exemplo, eu posso ver com a Lídia, mas eu quero ver o termo de apreensão, se consta e a cor que consta. Que aí vai ser mais um elemento. Você tem certeza que era branco. Então, eu vou tentar ver, eu não me lembro agora de cabeça, que eu nunca me preocupei. O do Yuri tem a apreensão do Fusca, mas do Gelson, do Alex, eu não lembro, entendeu, do termo de apreensão. Mas, vou buscar, porque é um detalhe importante. Tá.